Pessoal, vamos ver as condições dessa estrada? Pode colocar aí no ar. Olha só, ônibus não passa, o deslizamento de terra foi em dezembro do ano passado, durante as chuvas, e os moradores de Roda d'Água, em Cariacica, continuam enfrentando os transtornos até hoje. A nossa equipe esteve lá hoje cedo, viu de perto o perigo que está essa estrada, e realmente a gente está vendo aí. Não é uma situação bonita. Luciano Rosetti, já vou chamar ele aqui, que o Luciano Rosetti acompanhou o drama desses moradores. Luciano, nem ônibus está conseguindo passar ali, como que os moradores estão fazendo? Boa tarde pra você. Pois é, meu amigo, boa tarde pra você, pro amigo, pra amiga do TN que nos assiste, não passa praticamente nada. Veículos maiores, tipo ônibus, não passam não. O que o motorista de ônibus tem que fazer? Ele segue até certo trajeto do caminho, né, é a estrada que leva pra comunidade de Alto Roda d'Água, que fica na zona rural de Cariacica. O ônibus chega até certo ponto do caminho ali, improvisaram um ponto final, ele volta e o pessoal tem que seguir a pé, subindo o morro mesmo, nesse perigo, passa carro, só carro de passeio e moto, só esses veículos que passam. E o pessoal que vai a pé, infelizmente andando no sol, andando na chuva, e a estrada tá caindo, literalmente caindo, tá um perigo danado. A gente tá mostrando pra você imagens aí, imagens que meu amigo Bruno Passos fez hoje de manhã na reportagem que nós produzimos, a gente vai mostrar detalhes daqui a pouquinho. Mas olha só a cratera que abriu, esse deslizamento de terra ocorreu no dia 1º de dezembro do ano passado, e esse buraco só aumenta, essa cratera só aumenta. E aumentam também as dificuldades da comunidade que vive na região. Vamos ver na reportagem que Bruno Passos e eu fizemos. Dá uma olhada nessa cratera, é quase um abismo, né? E o pior é que esse buraco gigante tá no meio de uma curva da estrada que sobe para a comunidade de Alto Roda d'Água, na zona rural de Cariacica. Por causa desse deslizamento monstro, o ônibus não sobe. E por isso esse espaço ao lado da pista, onde estão as pessoas, acabou virando um ponto final improvisado. Os ônibus não estão subindo até o ponto final, desde o dia 1º de dezembro. As crianças não estão tendo as certas escolas, que é a escola do campo. Os moradores estão subindo a pé com suas compras. Carro de material de obra não tá subindo também. Então tá uma situação muito difícil, não sabendo mais quem ia recorrer. Pois é, o ônibus deixa o pessoal aqui, dá meia volta e o restante do trajeto é a pé, subindo. Talvez uma das situações mais difíceis aqui, entre os moradores, seja a da Fabiana. A Fabiana é cega e todo dia tem que parar naquele ponto final improvisado e subir andando. Essa estrada perigosa, né Fabiana? Isso diariamente, né? Diariamente, porque já tem 53 dias que a cratera se abriu ali e até hoje a gente já não tem uma resposta do poder público. E é uma subida íngreme, viu? Cheia de curvas e demais buracos. E depois de falar com a Fabiana, mostrar toda a dificuldade que ela passa, Suelen, a gente vê aqui, ó, outro ponto de deslizamento. Parece que o asfalto tá cedendo e a qualquer momento pode cair mais. Com certeza. Isso aqui já vem mais de meses, praticamente, né? E a gente continua nessa luta aqui, todos os dias, né? Eu saio de casa pra trabalhar 10h para as 5h da manhã. Trabalho lá no centro de Vitória pra pegar o rodadágua aqui de 5h20. Ontem eu peguei o rodadágua de 8h e meia em casa 10h da noite, caminhando aqui a pé pra chegar em casa. Perigo para os pedestres, perigo ainda maior para os motoristas. Com muita dificuldade, a situação aqui é crítica. Você entendeu? A gente, eu tenho um carro que eu largo ali embaixo e o outro aqui. Quando estava interditado, o que que acontecia? Eu fazia baldeação aqui pra chegar em casa. O deslizamento aconteceu, de acordo com os moradores, no dia 1º de dezembro do ano passado. Pois é, já faz quase dois meses que esse buraco tá aí, causando transtornos para uma comunidade inteira. Vai chegar um momento que não vai passar ninguém, nem só a pé, de carro, de moto, não vai passar. Porque a chuva tá juntando material morra abaixo. E vai chegar uma hora que vai formar uma obstrução que não vai deixar ninguém passar. Tá ficando perigoso pra gente, porque às vezes desce carro, né, e a gente tá subindo. Aí é muito arriscado, tipo, com esses matos, a gente desce, se tiver subindo e vir um carro e não ver a gente, pode acabar até pegando a gente, que tem criança pequena. A dificuldade deles descerem pra pegar o ônibus a praticamente dois quilômetros é muito complicado, entendeu? Igual essa criança, essa senhora com a criança, pessoas idosas, né, pessoas com deficiência, igual a Fabiana. E como eu sou taxista, atendo muitas pessoas aqui em cima, eu sei o que esse pessoal tá passando, sofrimento demais. E assim, essa cratera, ela foi aberta no dia 1º de dezembro do ano passado, né, e os moradores colocaram esses sacos de areia aqui pra tentar conter alguma coisa, né, ou então isolar a área pelo menos pra ficar menos perigoso, né, Isaías, de passar por aqui. Até porque a água, né, a água vai penetrando nessas fendas e vai acabar levando o restante. Então isso aqui é mais pra poder cercar essa água, pra poder impedir do restante do asfalto ceder. Pois é, é difícil, né? A gente viu na reportagem agora o sofrimento da comunidade, do pessoal lá de Alto Roda d'Água em Cariacica, algo tem que ser feito urgentemente, senão daqui a pouco essa pista não existe mais, né? A gente tem uma nota aqui do governo e diz o seguinte, ó, a Secretaria de Estado de Agricultura informa que uma equipe foi até o local pra avaliar a situação e tomar as medidas necessárias para solucionar essa questão. Após a avaliação, foram reunidas todas as informações necessárias. Além disso, um projeto básico está sendo finalizado e em breve será iniciado o processo de licitação para a realização das intervenções, ou seja, obras previstas para o local. Só não dá pra demorar muito, né, Jorge? A gente mostrou na reportagem que são quase dois meses desse buraco que só aumenta. Daqui a pouco a pista não existe mais. É ou não é? É, avaliar é muito rápido, né? É só olhar essas imagens aí e olhar o grau de problema que isso está causando, né? E que pode causar ainda. O que tem que ser feito de urgente é uma solução. Ou bloqueia, dá uma outra alternativa para os moradores, o que não pode é deixar a situação do jeito que está, sem nenhuma sinalização também. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas suas informações.